Gente, eu tava aqui sentada na varanda, observando aqui a vista, e aí gente, eu vi uma coisa muito legal, vou mostrar pra vocês. Aquilo ali, gente, olha que legal! E aí, eu fiquei com muita vontade de fazer isso, gente, porque tipo, parece que você tá voando em cima da água. Olha, gente, tá muito longe, tá muito longe, mas parece ser muito legal, olha. E aí, tem uns outros, acho que tem um outro também, gente, em algum lugar, não sei, mas isso parece ser muito legal. Mami, vem cá, por favor. Tá gravando? Oi, pessoal. Você tem coragem de ir naquilo ali? O que é aquilo ali, um guarda-chuva? Vou te mostrar aqui no vídeo. Olha aqui, tá vendo, mamis? É tipo um negocinho que fica voando, aí você senta ali, eita, aí você senta ali, ó, e o barquinho vai te levando. Ai, não sei se eu tenho coragem não, Lu. Será que é muito alto? Ai, eu não sei. Mamis, a gente pode ir, por favor. Ai, gente, não sei não, Lu. Vou falar com o Luluca pai, vou falar com o Luluca pai. Papi? Oi, Lu. Você tem coragem de ir nisso aqui, ó, vou mostrar o vídeo. Tem coragem, Papi? Ah, não sei não, Lu. Acho que não. A minha mãe tá ali observando. Papi, vamos? Ai, meu Deus. Eu também. Eu também tenho. Eu também tenho um pouco, mas... Ah, vou pensar, vou pensar. Tá bom. Ai, meu Deus, gente. Mami, meu pai falou que ele tem um pouco de medo, mas ele vai pensar. Ai, não sei, Luluca. Tô com um pouco de medo também, porque tem que ficar no barco. E aí, eu... É, gente. Sei. Depois desce aonde? Desce na água? Não sei, mas vamos, 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 por favor. Bom, se a gente for, a gente grava, né, Luluca? É, se a gente for, a gente vai gravar pra vocês, pessoal. Gente, a gente tava saindo pra comer agora. E olha a altura que tá aquele negócio. Gente, lembra aquele que eu tinha mostrado pra vocês? Tava, tipo, aqui, assim, baixinho, né? Ai, agora ele tá lá, muito alto. Gente, eu quero. Ai, gente, eu tô com medo, mas eu quero ir. Ai, meu Deus do céu, gente. Gente, nós comemos e voltamos aqui pro quarto. E eu vou contar pra vocês que a gente foi lá perguntar pro moço se dava pra gente fazer aquele skyrider, sabe, pessoal? Que é aquele que eu mostrei pra vocês. Que eu mostrei pra vocês as pessoas fazendo. Deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Gente, deixa eu ver lá fora. Tão fazendo obra. Gente, lembra aquele lá que eu tinha mostrado pra vocês? Então, a gente foi perguntar pro moço se dava. Vou voltar aqui que tá um barulhão lá fora. E o moço disse que ia tentar hoje. Meu Deus, gente, agora eu tô muito ansiosa. E é claro que se a gente for, eu vou levar vocês com a gente, né, gente? É óbvio. Então, eu tô muito, muito, muito ansiosa. E tô um pouco tensa também, gente. Mas, eu não posso criar muitas expectativas, porque vai que dá errado, né, gente? Mas, eu espero que dê certo. Eu tô falando muita gente, tô falando muitas palavras ao mesmo tempo, porque eu tô muito ansiosa. Gente, skyrider... skyrider, sei lá. Deu certo, gente! A gente vai fazer a praia. Porque a gente já colocou... Como é esse nome, gente? Eu não sei como fala. Mas, a gente tá aqui agora, esperando. Na fila de... Ai, meu Deus, molhou muito. Estamos aqui na fila de espera. E aí, eu vim aqui molhar os pezinhos, gente. No mar. Mas, a gente vai estar aqui uns... Acho que uns 30 minutos, gente. É bastante tempo, né? E olha como tá bonito o céu. Eu acho que vai ser muito legal. Gente, pra ir lá, primeiro tem que pegar o jet ski. E aí, vai levar o jet ski lá até o barquinho. Aí, a gente vai subir. E aí, a gente ficou com um pouco de medo do meu óculos cair. E eu não enxergo sem o óculos, né, gente? Então, meu pai tirou o negocinho da máscara, sabe, gente? E fez uma gambiarra aqui atrás pra prender no meu óculos. Olha aí, pessoal. Prendeu aqui. E aí, ele amarrou atrás aqui no meu biquírio. E fez uma coisa muito louca. E tudo isso pra não cair o meu óculos, né, gente? Porque senão, vai... Já pensou que eu perco ele lá no meio do mar, gente? Aí já era, né? Mas eu tô muito ansiosa. E meu pai fez isso falando da minha mãe também. Apesar da minha mãe enxergar melhor que eu sem óculos. É, gente. Mal sabia eu que ia perder o meu óculos dois dias depois. Eu entrei no mar com o meu pai e a onda bateu e meu óculos foi embora. Gente, me preocupei tanto. E não caiu meu óculos prender bem. Pra ir no jet ski, pra ir no... No negocinho de voar. E aí, uma simples ondinha levou meu óculos embora, gente. Mas eu já comprei um que, se não for igual, é bem parecido. E quando eu chegar no Brasil, eu vou mandar fazer a lente. E eu acho que eu vou ter meu óculos de volta, né, gente? Ah, pessoal. E na minha live, eu contei pros pandinhas, pra vocês, que eu perdi o meu óculos no mar. E aí, vocês me mandaram um link das lojas que tinham óculos. E só assim eu consegui comprar o óculos. Então, muito obrigada pra todos os pandinhas que me mandaram. Gente, nós andamos de jet ski, mas não deu pra mostrar pra vocês, né? Agora a gente tá no barquinho. Ah, meu Deus! A gente tá agora aqui no barquinho. E já tem gente lá, gente. Mas daqui a pouco vai a gente, né, mano? Olha a gente que me passou mesmo. Qual vale? Gente, eu tô bem ansiosa. Eu não sei se vai ser. Ai, meu Deus! Olha, tem gente lá também. Lá, não sei se tá trocando. Eu não sei nem se tá dando pra me ouvir direito, gente. Mas eu tô ansiada pra ir lá. Gente do céu! A próxima sou eu! Quer dizer, sou eu, minha mãe e meu pai, né, gente? E a gente tá bem ansioso, mas a gente tá tento também. Muito tenta, Lu! Tô muito tenta, gente! Mas eu tô bem ansiosa. Ai, meu Deus do céu! E eu tô com essa corpinha no pescoço, pro celular não cair. Ai, meu Deus, gente! Eu sou eu! Gente, gente, a gente tá aqui! Gente, a gente tá subindo! Gente! Ai, meu Deus, gente, é muito legal, mas dá muito medo. Mas é tempo, mas é muito legal. Gente do céu! Tá alto, Lu? Ai, tá... Não, ainda não. Gente, a câmera, Lu! Gente, olha... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus! Ai, gente, acho que agora tá alto, hein? Ai, é muito legal! Ai, meu Deus, gente! Não dá pra mostrar muita vista pra vocês, mas é muito legal, gente! O barquinho tá lá, longe, que era onde a gente tava. E aqui bate bastante vento, é muito legal! Eu achei que ficasse mais... Olha lá a paraquedas! É, gente, eu também pensei que ficasse mais do sentado, mas a gente tá bem deitado aqui, né? Tô curtindo a vista! Ai, gente, mas é muito legal! Tá todo solto! É verdade, gente! E é muito legal! Dá pra gente ver o céu... Mostra o céu, Lula Capai! O céu é bem bonito! E aí, a gente bate muito vento no rosto, dá pra até dormir, acho que dá pra ver. É muito... Vocês estão com medo, gente? Eu não tô, tá virando, ó, segura! Ai, meu Deus, eu não tô com medo, não! Segura! Uhul! Olha lá o barquinho lá embaixo! Ai, gente, o barquinho lá embaixo! Vamos andar! Nossa! Olha a vista de lá, dos hotéis, que legal! Gente, dá pra ver todos os hotéis lá! Ai, dá pra ver outro Sky Rider! Ah, louco, gente! Gente, a gente tava lá vendo as outras pessoas, né? Lá no barquinho, e na hora de descer... É, tem! Molha muito! Duvido você gravar, hein, Lula Capai? Vou tentar a aula, Lula Capai! Ah, você vai gravá-lo? Não sei, gente, mas é muito legal! Meu Deus, eu adorei! Eita! Eita! Eita, eita! Eita! Tá mirando! Ai, para! Não, tá virando pra o barquinho lá! Ah, tá! Vê se encostou, gente! Eita! 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 Eita, gente, tá travando aqui? Tá bugando tudo! Puxa isso aí, moço! Ai, gente, agora minha mãe vai dormir! Eu vou! Meu pai vai dormir! Não vou porque eu tô fazendo mal! Eita, gente, tadinho! Vou dormir também, então, já que todo mundo vai dormir? Ai, ai, desce! A gente não percebe! Molha tudo! Ai, acorda, né, gente? Olha, parece que tá baixando! Eita, gente! Não, 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 não! Ai, meu Deus, eu acho que tá! Eu tô voltando pra lá, o hotel é lá, ó! Eita, gente! Eita! Ai, meu Deus! O hotel é ali, ó! Quando baixar, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu não quero um que baixe nunca! É muito legal! Tá voltando! Ai, não, tem que segurar a respiração, gente! Eu vou pôr a mão do nariz, senão eu vou engolir muita água salgada! Não grita, tá? Tá bom, eu vou tentar! Se gritar, abre! Gente, eu grito demais! Eu dou muito grito toda hora, gente! Eu sou a pessoa mais gritona que vocês podem conhecer na vida! Então, eu vou tentar não gritar! Olha, gente! Ai, meu Deus! Ai, que loucaraça! E eu vou tentar não gritar, tá, gente? Eu prometo que eu vou tentar! Vamos filmar lá, Lu! Olha que bonito lá, gente! Os hotéis, os parquinhos! Olha o céu, que lindo! Ai, gente! Olha a linha... Dá um pouco de tensão, sim, gente! Dá um friozinho na barriga, mas é bem legal! E daqui dá pra ver a água também, Lu! Dá pra ver a água, meio turquesa, meio azul escuro, assim, gente! Tá uma cor meio misturada, né? Mas é bem bonita! Que é muito legal! Gente, eu vou filmar pra vocês aqui, porque eu acho que tá voltando! Ai, meu Deus, gente! Eu acho que tá voltando! Mas eu vou tentar segurar o celular aqui, gente, porque eu preciso prender minha respiração, porque eu consegui! Porque senão eu vou engolir muita água, gente! E eu não posso falar também, né? Porque senão vai... Ai, meu Deus! A minha mãe ali, cortina a vista, meu pai ali também... Gente, eu acho que tá voltando o barquinho, hein? Porque o nosso negocinho aqui, porque tá mais perto do barco ali... Ai, meu Deus do céu, hein, gente! Ai, meu Deus! Eu tô tensa, eu tô tensa! Deixa eu filmar a minha cara pra vocês! Agora eu tenho que filmar! Meu Deus, por favor! É pra cima! É pra cima pra eu não pegar o pé! Gente, tá que não molhado tanto, meu pai! Eu sim! Molhou você? Olha eu! E voltamos aqui pro barquinho! Me molhou muito! E você, mami, também? Molhei muito! Gente, me molhou nada! Mas é muito legal! Ai, gente, mas é tenso! Mas eu adorei! Eu tô da porrada! Sério? Gente! Gente, o meu pai já foi no jet ski e eu e minha mãe ficamos aqui! Gente, olha a cor dessa água! Que linda! Gente, eu amei! Essa sim é turquesa, hein? Gente, na verdade, eu amo toda água que é turquesa, né? Toda vez que eu vejo uma água turquesa eu adoro, mas é porque é muito linda! Bom, e agora já vamos me preparar pra ir no jet ski! E vou tentar filmar pra vocês no jet ski! Mas eu acho que vai ficar tudo tremendo, tudo molhado, mas eu vou tentar! Tá gravando! Tá, tá gravando! Tá gravando! Gente, eu acho que nem deu pra filmar direito! Não sei se vocês conseguiram ver, mas agora a gente já chegou aqui na praia de volta! Eu tentei filmar pra vocês, gente, no jet ski, tentei filmar em todo lugar! Mas ficou um pouco torto! Desculpa, gente! Tá com essa capinha e eu também não tenho muita noção de direção, então desculpa se ficou tudo torto, gente! Mas... Eu acho que tá tudo meio borrado aqui, gente, a minha maquiagem e tudo, mas tudo bem, né? E aí, mami, você gostou? Tô descabelada, mas eu adorei, Lulu! E você, Luluca Pai, gostou? Tô passando um pouco mal, mas eu me enrogo! É, gente, meu pai passa um pouco mal nessas coisas, principalmente no barquinho, mas eu acho que no fundo ele gostou! E agora nós vamos voltar para o nosso hotel, né, mami? Isso mesmo! Acabei percebendo que eu não fiz encerramento pro vídeo, mas então vou falar agora aqui com vocês! Então eu adorei demais! Eu achei que valeu muito a pena, pessoal! Porque, tipo, eu queria muito voar! Meu sonho é voar! Então eu voei! Todo mundo já quis voar alguma vez na vida, né? E isso, tipo, não parece muito com voar! Eu acho, né? Porque eu nunca voei! Mas é muito legal! Bati um ventinho, assim! Com certeza eu faria de novo! E eu gostei também bastante da parte do jet ski! Então é isso, pandinhas! Se vocês quiserem mais vídeos que eu mostre o meu dia, é só vocês deixarem muitos lulikes! E não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos! Já pensou? A gente bate a meta de 12 milhões de pandinhas! É bastante pandinha, hein? Então que tal vocês compartilharem o nosso canal com os amigos de vocês pra gente crescer a nossa família de pandinhas cada vez mais! Eu amo muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Yuppie!